Salve, salve pessoal, tá entrando no ar mais uma edição ao vivo do Radar pelo sinal digital da TV, diretamente na tela da sua TV. Mas também dá pra assistir o programa pelo computador ou dispositivo móvel, é só acessar tv.com.br, clicar na aba TV ao vivo e pronto, você pode nos assistir onde você estiver. E no programa de hoje tem matéria sobre o skate na comunidade. Na entrevista vamos falar sobre o primeiro Honk, evento de fanfarras que rola em Porto Alegre no final de maio. E pra fazer a trilha sonora da tarde a gente recebe visita estrangeira, são os uruguaios da Monkelis. Vamos de som? Honk. 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 Hoerran. Mas eu prefiro que eu usei-me To sing in my song My feelings are better than you La 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 Ague Tanas Fia Happiness Omnia, joy Last and lonely Sweet wind on the dish I call you Home again You're on set And I sing this song Special in me for you And when you hear my voice You tremble You tremble Tramble all alone And when you hear my voice You're shaking You're shaking From the head to go You can't even say a word You can sing a piano lullaby Cause the reason of this song Now I sing it out I love you And when you hear my voice A report is from Patti Salvadori Roda aí Promover a popularização do skate Bruno Oliveira é um jovem professor de 21 anos Que colocou o skate no currículo da rede salesiana Brasil Novo Lar Com amigos também juntou a vontade de ajudar pessoas Ele dá aulas como professor contratado E também é parte de um projeto voluntário Que atende mais de 100 jovens e adultos aos sábados pela manhã Na Praça São Tomé em Viamão Skate da Comunidade é um projeto que a gente começou há dois anos atrás Eu e um grupo de amigos que são skatistas O nosso intuito mesmo foi aqui poder criar um espaço Onde as crianças possam vir, se divertir, andar de skate Porque a gente que criou o projeto já teve muita oportunidade de poder andar de skate A gente teve que andar de skate na rua A gente passou muitos problemas mesmo pela falta de oportunidade Então o projeto representa a oportunidade para as crianças Poder estar aqui na praça, andando de skate, se divertindo, brincando Também os pais podendo trazer os filhos Sendo um espaço mesmo onde as crianças possam estar aprendendo também princípios e valores Que é o que a gente passa para eles A gente sempre faz a manutenção mensal, que é o quadro de grama A gente está assistindo na prefeitura Já fizemos ano passado um espaço onde as crianças possam brincar com a amarelinha Que com o tempo foi se desgastando Agora esse ano a gente quer revitalizar isso Também ganhamos meses de ping-pong com o novo lar Que é o meu trabalho, ganhamos muitos jogos Então a gente quer criar esse ano um espaço também de brincadeiras Onde os pais também possam vir brincar Também esse ano a gente quer revitalizar os brinquedos Mas o nosso essencial que a gente fez aqui mesmo Foi conseguir trazer uma pista móvel aqui para dentro da quadra O skate vai ser um esporte olímpico o ano que vem Tu acha que isso faz com que se ative algum interesse maior pelo skate? O que isso representa? Nossa, na verdade essa é a maior notícia para a gente, skatista Com certeza isso despertou um interesse maior não só nas gramas, mas nos pais também Hoje tem muito pai investindo no skate Pelo lado profissional mesmo, a criança subindo o skate E eu como professor também dou aula em outros lugares Eu percebo que as crianças estão lagando futebol para vir para o skate Porque essa potência que o skate agora pegou junto à mídia Junto a esse esporte olímpico cresceu muito e isso também está crescendo no público O skate vai virar um, se não o primeiro, mas já é o segundo maior esporte participado do mundo A galera recebe lá o material como empréstimo para as práticas de suas manobras radicais Compreendendo o skate como forma de educação social É a comunidade ganhando opções de socialização e modificando destinos com a prática esportiva Isso para mim é muito importante porque as crianças adoram E não tem no bairro uma coisa que chame a atenção deles assim E assim, para a educação deles é muito importante Porque eles se interessam O Bruno cobra a nota na escola Então eles participam mais por conta disso O Bruno cobra, participa do projeto Quem tira nota boa na escola Então isso é muito importante Eu acho bem importante Que chama as crianças Como não tem nada na comunidade Pode ver a praça A praça é toda jogada E aqui é um espaço que eles têm Um espaço para o esporte São muito legais, gente Eu adoro a ala de skate Está muito legal E o professor Bruno, o que é que tu acha dele? Ele é muito legal, gente Eu adoro a ala de skate Esse projeto é para a gente tentar passar alguma coisa boa para as crianças Porque como aqui é um lugar bastante carente A gente criou esse projeto O Bruno principalmente com o intuito de ensinar coisas boas para as crianças Sempre mostrar um caminho bom para elas Porque a gente sabe que principalmente aqui é muito fácil se desvirtuar Largar a escola, ir para um caminho errado E o objetivo principal do projeto é ensinar coisas boas para as crianças Mostrar que não é só aquela precariedade que eles vivem aqui Então o intuito do projeto é eles virem para cá, se divertirem Aprender coisas novas sempre No sábado a gente vai estar trazendo aqui brinquedos de doação Vai ter capoeira, vai ter skate Vai ser um grande evento aqui na praça Aberto a pulo para quem quiser conhecer também E também com a entrega de uniformes do projeto Que a Damp, que é uma marca de skate, forneceu para a gente Todo ano ela fornece Então a gente vai entregar os uniformes Vai ser um dia de diversão de maio, brincadeira Porque muitas crianças não tem a oportunidade de comemorar a Páscoa Muitas crianças ganham ovo de Páscoa Então aqui a gente não pode dar a todo mundo um ovo Mas a gente pode dar uma alegria, uma diversão A chave de tudo que a gente sempre fala é o amor Tudo que a gente faz aqui, todos os voluntários Aqui a gente se dedica e a gente mostra para eles Que a gente sempre tem que amar o próximo E amando o próximo a gente ama a nós mesmos Então acho que os valores principais da vida São a amizade, o amor, a fé E sempre acreditar que as coisas podem se melhorar Independente da situação que a gente vive Daqui a um mês, Porto Alegre vai receber o primeiro Ronk Um festival de fanfarras ativistas Ou seja, aquelas bandas formadas por sopro e percussão Que invadem as ruas quando a gente menos espera Para falar mais sobre o assunto Estão aqui conosco dois integrantes do coletivo Bate e Sopra A Amanda Campo e o Pedro Souza Tudo bom gente? Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Bom, para fazer acontecer o primeiro Ronk Então vocês estão com um financiamento coletivo O primeiro aqui em Porto Alegre É isso mesmo E esse financiamento é muito importante Para que o evento aconteça Porque como pressuposto do Ronk É exatamente não contar com apoios e iniciativas privadas e públicas É um evento mesmo de mobilização das pessoas E da comunidade, da sociedade Para que tenha essa atração cultural Que é a música, que tem todo um apelo lúdico Que tem as fanfarras E levar essas atrações para a cidade inteira Então para que isso aconteça A gente precisa do apoio da galera E tem ainda 23 dias para apoiar Quais são as recompensas que tem ali no Catarse? Tem 23 dias para apoiar E a gente procurou Como um atrativo mesmo do Catarse Oferecer algumas coisas para as pessoas São elas Camisetas Doleiras Aquelas pochetes que a gente usa em carnaval Feça de rua Adesivos Banners A gente também está oferecendo oficinas de sopro e de percussão Para Preocupados também em disseminar essa cultura da fanfarra Da banda de rua É super possível participar As oficinas de sopro As pessoas não precisam ter instrumento A gente vai fazer essa mão de correr atrás E pegar emprestado dos colegas Para conseguir Para as pessoas terem acesso a esses instrumentos E também oficinas de perna de pau Que são Que as pernas de pau Elas são atrativas Elas complementam essa proposta Artística Da fanfarra Tem elementos do circo Tem elementos das fanfarras Mais tradicionais Enfim Então tem muitas recompensas lá no Catarse Tem até um show da Batisopra Então se vocês tem interesse Em ter a Batisopra No evento animando Qualquer que seja o evento Oferecemos um show pelo Catarse também Que bacana E como é que vai funcionar Esse primeiro evento O primeiro Ronk O Ronk Na verdade Ele é um festival Que vem desde 2006 Ao redor do mundo No Brasil Ele começou em 2015 Se eu não me engano No Rio de Janeiro Nós já tivemos edições no Brasil No Rio de Janeiro São Paulo e Brasília Então tem toda uma mobilização No centro do país E a gente está criando O primeiro evento Aqui em Porto Alegre A princípio são três dias Sexta-feira à noite Nós vamos ter apresentações De todas as fanfarras Nós temos confirmado As fanfarras do Rio de Janeiro Fanfarras de São Paulo Brasília E uma atração internacional também No sábado Nós temos pontos descentralizados O que são esses pontos? O Ronk Ele é convidado por comunidades Para participar de eventos Com as comunidades em Porto Alegre Então é um evento Muito interessante Para as fanfarras de fora Também conhecerem um pouco Esse lado de Porto Alegre E no domingo Nós planejamos Um cortejo final Com todas as fanfarras No centro da cidade Então basicamente é isso E vocês pretendem fazer mais? É um evento que vocês pretendem Dar continuidade? Como é que vai ser? Assim como acontece No Rio de Janeiro Há alguns anos Então se a gente tiver Uma aderência E sentir que A galera se pilhou E se mobilizou De fato Para que aconteça Eu acho que é muito provável Que a gente consiga fazer Outras edições Inclusive um convite Para as pessoas Que tem vontade De participar ativamente Como voluntários A gente inclusive Precisa de voluntários Além do financiamento coletivo Esses voluntários Podem ajudar Com estadia Para as fanfarras de fora Com o transporte Dessas pessoas Na mão da alimentação Durante a organização Do evento Da forma como puderem ajudar A gente aceita Inclusive precisa Claro Que bacana Para o pessoal Então de casa Saber mais informações O festival está no Facebook Vocês tem site Como é que faz? É o Facebook Se colocar lá Ronquipoa Vai aparecer O link Da nossa página O nosso catarse Catarse.me Barra Ronquipoa 2019 Lá está toda a explicação Do que é uma fanfarra Do que é o festival No que as pessoas Podem ajudar também Visto que é um festival Ativista E que a gente depende muito Do apoio da galera Basicamente O Facebook E o Catarse São os nossos Principais canais Então Tá certo Então muito obrigada Pela presença O Radar Vai para um rápido intervalo A gente já volta Tchau 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 Obrigada Obrigada a vocês Pela presença Contem para nós Então um pouco Da trajetória De vocês Bom A gente Se juntou Há uns dois anos A gente se conhece De uma banda anterior Onde Estávamos Juntos Com Outras Pessoas E Faz dois anos Que fizemos Esse trio E É a primeira vez Que estamos aqui No Brasil Estamos muito Contentes Bem-vindos Então Recebemos Um Uma Uma Não sei Nos receberam Muito calidamente Que bom Eu falo um pouco De português Um pouco de espanhol A gente se entende Não tem problema E vocês gravaram O primeiro EP De vocês De maneira analógica É verdade Como é que foi isso? Por quê? Foi um amigo Nosso Que tem um selo Que se chama Fil de água Que tem um monte De bandas Boas Que a gente gosta Vai ver E ele Falou Pô Eu estou fazendo Um esquema Para gravar Analogicamente Só que eu não quero Convidar uma banda Com baixo Bateria Teclado E vocês Como são um trio Eu vou provar com vocês Para ver se fica bem Nós achamos que ficou bem Rolou É Ficou legal Que bom O rolo rolou E como é que funciona Essa função? Bom Vocês são uruguaios E compõem em inglês A gente faz canções Em inglês Em português Também Em italiano Esse ano Fizemos uma canção Em italiano A gente não Não tem Assim Um idioma Espanhol também É fácil Também tem É Bacana Agora esse EP Saiu assim Em inglês Mas Não vão gravar Um disco Só com Músicas em espanhol Pode ser Pode ser Estão abertos A ideia Bacana E Como é que Vocês definem A sonoridade De vocês Deu para perceber Uma diferença Entre a primeira música A segunda Daqui no programa Pop Cabernoso Isso foi um amigo Jornalista Nosso Que Botou Numa nota Que a gente Fazia Pop Cabernoso Mas Não sei Variamos Bastante De sim De De sonoridade Se eu tivesse Que definir Eu não Souberia muito Eu acho Que é Quais são As influências De vocês O que vocês Ouvem Para ajudar A compor Ou enfim O que vocês Gostam de ouvir De música Tem de tudo A minha música Brasileira Eu gosto muito A Chubutamaçá Timaya Uruguai Eu escuto muito Essas músicas E também De rockabilly O surf music Essa última música Tem bastante influência Do surf Tem uma sonoridade De surf music Dá para dizer Pode ser Pode ser De praia Talvez Bacana E a agenda De vocês Amanhã Vocês vão abrir O show Do Vander Vildner Na Opinião Ele nos convidou E Estamos muito honrados De abrir o show De ele Que ele vai apresentar O último disco E bom Convidamos Para todos Que estejam Ouvindo E vendo O programa Que Que Vacham Claro Que apareçam Na Opinião A partir de que horas É o show É o show Amanhã A porta A porta abre Às 20h30 E o show Acho que começa Às 9h30 10h30 Perfeito E Também tem show Em São Lourenço Do Sul Casino Esteio Dia 18 Dia 19 Em São Lourenço Do Sul Dia 20 De abril No Casino E dia 21 Vocês voltam Para o Uruguai Para Valistas Bacana Estão sendo bem recebidos Pelo público Como é que está sendo? Sim Muito Sim Muito bem recebidos E a gente é muito boa Com as outras Que bacana E para o pessoal Que está em casa E quer conhecer mais A música de vocês Vocês estão nos streamings Nas redes sociais Como é que faz? Temos Bandcamp Monqueles Music Temos uma página Que redirige o Bandcamp Temos Soundcloud Canal de Youtube Facebook Instagram O básico Todo o pacote Tá certo Então a gente por aqui Ouve mais música Lembrando que o Radar Volta amanhã A partir das 6h da tarde E a gente fica agora Com mais Monqueles Obrigada Obrigada Tô o Radar Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau